Então vamos lá, muito boa noite pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Antes de começar a nossa vez de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental 1, facultando ao aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a autorização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer nesta gravação, por favor me avisem para que eu possa removê-los na edição. Então hoje nós vamos falar sobre uma parte mais quantitativa, vamos sair daquela parte mais abstrata que nós vimos até o momento abordando, vamos falar agora de partes quantitativas do átomo. Nós vimos que o átomo tem a composição de prótons, neutros e elétrons. Os elétrons possuem uma massa inferior à massa dos neutros e dos prótons. E por conta disso, a gente consegue identificar os átomos dentro da tabela periódica justamente pelo seu número atômico. E o número atômico se dá justamente pelo número de prótons. Claro que isso tem uma quantidade, nós vamos rever essas quantidades, tem uma quantidade de massa. E que a partir desse conceito de unidade de massa atômica, que nós vamos ver ao longo desta aula, a gente consegue ter uma relação de proporcionalidade entre quantidades em uma reação química. E na aula passada, nós vimos sobre ligações químicas, vimos que eram ligações covalentes, iônicas e metálicas. Vimos que nós tínhamos um critério para determinar o tipo de ligação química, que é a variação da eletronegatividade entre os elementos que constituem aquele composto. Nós já vimos que existe o critério para composto polar, polar covalente e uma substância iônica, justamente por conta da diferença de eletronegatividade. E também nós vimos que podemos resumir essa informação do tipo de ligação química, utilizando o chamado triângulo de Van Ketler, onde nós temos, nas esquinas ou nos vértices de um triângulo equilátero, nós temos aí o extremo de um tipo de ligação química, e os compostos que ali estiverem no meio desses tipos de ligação, vai ter o caráter que é apresentado dentro desse triângulo. Então nós podemos expandir o conceito de ligação química, apenas observando como é o comportamento de alguns compostos dentro do triângulo de Van Ketler. Muito bem. Então, como eu havia falado, e isso é uma coisa que se repete ao longo desse semestre, nós vimos que é necessário proceder às medidas experimentais com a maior precisão e exatidão possível, para que uma determinada conclusão seja realizada ou tomada. Ou seja, eu dei o exemplo do fármaco, ou seja, a diferença da concentração de um princípio ativo farmacológico pode determinar a vida ou a morte do paciente. Então, como o nome já sugere, o remédio, ele vai remediar algum problema. Então, se tiver algum tipo de inflamação branda, você toma lá um paracetamol da vida, um tilenol, ou um advio, que são substâncias que são anti-inflamatórias. Mas também você não precisa fazer como se fez nos Estados Unidos, ali, acho que é ali pelos anos 2000, no final dos anos 90, começo dos 2000, eu lembro bem disso, que o paracetamol tem uma dose tóxica de coisa de, acho que é 45 gramas por dia. E o que acontecia é que o norte-americano, como sempre, tem a facilidade de encontrar o que ele bem entender nas lojas nos Estados Unidos. Então, ele tomava, se cada cápsula tiver em torno de 750 miligramas, ele praticamente tomava um frasco de 50 comprimidos, e aí eu ultrapassava, brincando, a dose, inclusive uma dose que causa problema no fígado, gera uma doença que é justamente a cirrose hepática não alcoólica. E, por conta disso, todo mundo ficou, na época, apavorado. Nossa, não pode tomar tilenol porque faz mal, né? E aí, como não podia deixar de ser, o problema era justamente você tomar o remédio, mas tomar o remédio em excesso, porque você tem uma sobrecarga do fígado para metabolizar justamente aquela molécula do princípio ativo que está no fármaco. Então, consulte o médico, antes de qualquer coisa, não faça aí, não saia tomando remédio sem nenhum tipo de prescrição, certo? Então, como eu ia dizendo, a dose pode ser determinante ou para a vida ou para a morte do paciente. E, sabendo-se disso, desde a antiguidade, existe a procura da sistematização das unidades de medida. Nós vimos também que, historicamente falando, dentro da Revolução Francesa, nós tivemos, justamente por conta dos eibos revolucionários de então, de fazer o ano zero, ou seja, tinha o ano antes da Revolução e o ano depois da Revolução, ano um, ano dois e assim por diante. Depois foi abandonado isso, ainda bem, e assim foi que muitas coisas desde então, eu já mostrei para vocês o inserto de um livro de meteorologia falando disso, mostrando da substituição das quantidades sistemáticas de medida. E assim nós tivemos uma reorganização desde 1779 até 2019, nós temos aí um espaço de 130 anos, ou mais até, nós temos aí mais de 200 anos de discussões acerca das unidades de medida, que culminou justamente no sistema internacional, que nós já vimos, que são a utilização de sete constantes comuns da natureza, que definem as quantidades métricas, ou seja, altura, comprimento, largura, tempo, carga e assim por diante. E certamente, a rainha das medições na ciência, entre o século XVII e XIX, foi a medição de massa, ou nós chamamos isso de pesagem. Antigamente, antigamente aí nos anos 20, vocês estão vendo essa figura aí na direita, essa figura em preto e branco, mostra uma foto dos anos 20, no Instituto Nacional de Padrões e Medidas dos Estados Unidos, mostrando uma balança de precisão, utilizando aí um tipo de indutor magnético. Então, como é que se faz isso? Inclusive, uma tecnologia utilizada até hoje, existe uma, quando você faz a pesagem dentro dos praços da balança, gera-se uma corrente elétrica dentro dessa balancinha, e essa balança, por conta da deflexão, ou seja, da subida, da descida da variação de massa, isso é proporcional a uma corrente gerada dentro dessa parafernália que fica por debaixo da balança, que é justamente esse pedacinho aqui. E aí o que acontece? A quantidade de massa vai ser proporcional à corrente gerada dentro desse equipamento. E aí você consegue ter uma medida de precisão muito boa, porque a corrente elétrica pode ser medida em quantidades em microamperes para baixo, e aí você consegue ter uma medida com muita precisão. Hoje nós temos a balança de kibble, essa daqui de baixo na foto colorida, que é uma balança de ultra-precisão. Então nós temos aí pelo menos mil vezes, ou até mesmo um milhão de vezes maior, a precisão da balança aqui, analítica de maior precisão que nós temos nesse laboratório. Então essa balança, ela é um tanto complexa, cara e difícil de operar, tanto que só existe lá nos Estados Unidos, e alguns cânceres da Europa. Então, por que ter essa medição tão maluca? Porque existe esse verve para ter uma precisão tão grande dentro das medidas de massa? É justamente para que nós tenhamos as balanças que nós utilizamos, ou dentro da nossa cozinha, ou dentro dos laboratórios, que possam medir a quantidade mais exata possível, com a maior precisão necessária. Então nós sempre precisamos ter uma referência. Nós já mostramos que a referência do quilo, antigamente, era utilizando um cilindro de irídio e platino, 90 por 10. E essa variação, justamente por conta da composição química do quilo padrão, é que motivou a mudança do tipo de medição de massa. Falando de Dalton, nós nos referimos a ele quando nós tratamos da teoria atômica, ele tentou fazer, segundo os seus conhecimentos, ele tentou fazer aí uma classificação de elementos segundo a quantidade das massas que ele conseguia medir. E aí, nós já vimos que ele fez uma mini tabela periódica de cerca de 20 elementos, e ele conseguia fazer uma combinação desses compostos, e aí ele fazia aí um tipo de associação entre o elemento e o tipo de molécula, assim podemos dizer, do tipo de combinação entre esses elementos. Hoje em dia, claro que isso é uma coisa que hoje mudou absolutamente, hoje em dia nós temos uma outra representação, que é justamente por conta das massas dos átomos. Hoje em dia, a gente olha a tabela periódica, nós já discutimos bastante sobre a tabela periódica nas áreas passadas, e a gente consegue identificar não somente o elemento pelo seu código, pelas letras que o compõem, como também pelo seu número atômico, que é esse número inteiro que fica dentro da tabela periódica. Então, nós já sabemos que as famílias 1 e 2 correspondem ao bloco S. Nas famílias 3 a 18, nós temos o bloco P. Os elementos de transição externa, nós chamamos de bloco D. E os de transição externa, nós falamos de bloco F. Que isso tem a ver com a distribuição eletrônica desses elementos. Então, diferentemente de Dalton, que ele fazia a medição conforme o peso que ele atribuía de forma arbitrária, a gente consegue, hoje, não somente pela massa, mas também pela configuração eletrônica do elemento, de determinar qual vai ser a sua posição dentro da tabela periódica. Então, falando de quantidades, vamos àquela pergunta de sempre. Quanto pesa um átomo? Nós já vimos, o núcleo atômico é verdadeiramente a identificação absoluta do átomo. Quer dizer, quando nós olhamos para um núcleo atômico, sabendo quais são o número de prótons e o número de nêutrons, a gente sabe exatamente qual vai ser a massa correspondente daquele elemento. E assim, como o núcleo é constituído de prótons e nêutrons, os nêutrons compõem esse núcleo e os elétrons ficam ao redor do núcleo. Então, nós já sabemos que a massa do próton e do nêutron são muito parecidas. Aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. O elétron tem uma massa 1836 vezes menor do que a do próton e em torno de 0,05% da massa total do próton. Portanto, quando a gente fala do número atômico, nós estamos tratando justamente o número de prótons, efetivamente, dos prótons e dos nêutrons do elemento. Então, a massa de um átomo se dá pelos seus prótons e elétrons constituintes. Na verdade, não é elétrons, é nêutrons. Só digitei aqui errado. Prótons e nêutrons. Muito bem. Então, a gente sabe que o átomo é constituído de prótons e nêutrons. Então, para definir qual seria a unidade de massa atômica, considerou-se uma quantidade que é chamada U. Então, o que seria essa unidade de massa atômica? Seria uma forma de referenciar essas quantidades que são muito pequenas. Então, por conta disso, define-se massa atômica de elemento como sendo uma quantidade igual a 1 dozeavos da massa de um átomo de carbono neutro no seu estado fundamental. Quando a gente faz isso, quando a gente pega essa porção de massa desse átomo de carbono neutro no estado fundamental, a gente tem essa quantidade aqui insanamente pequena. Então, uma unidade, ou na minha época de 1900 e 500, a gente chamava isso de UMA, hoje em dia somente U. então, uma unidade de massa atômica é equivalente a 1,66, tirando aí os algarismificativos, 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Nós podemos chamar isso de uma unidade de massa atômica ou um Dalton, certo? Esse DA representa a unidade de Dalton que é uma homenagem ao dito cujo por conta dos seus estudos sobre o número de massa e também por conta da sua teoria atômica que foi nada mais do que a aplicação da teoria de Demócrito dentro da química. Então, essa unidade nós chamamos de Dalton. Como se trata de unidade, o nome é a primeira palavra que se tem com a palavra minúscula. ou seja, cada átomo possui a quantidade de massa definida pela unidade de massa atômica. Porém, temos algumas coisas a perguntar. Como a gente percebeu e vocês estão observando aquele site ptable.com nós temos uma quantidade imensa de isótopos de um mesmo elemento, ou seja, átomos com o mesmo número de prótons. Então, a pergunta que cabe dentro do estudo da massa atômica é como então calcular com precisão a massa atômica de um elemento? Para isso, a gente considera os isótopos de cada elemento e também nós vamos considerar suas massas e calcular uma massa média utilizando média ponderada. Quer dizer, vai considerar a quantidade percentual desses elementos dentro da natureza. Então, vocês estão vendo aí nesse link que depois vai estar disponível para vocês quando eu subir essas aulas. Vocês estão vendo esse endereço daí? É justamente da publicação da IUPAC que ela faz bianualmente. Ou seja, a IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada que é ela que dá as diretrizes dentro da Química. Então, ela é associada a vários outros órgãos metrológicos, mas dentro da Química ela é a nossa referência. Então, para que a gente consiga medir as massas atômicas médias via média ponderada, nada mais é do que nós utilizarmos o valor percentual de cada um do isótopo e multiplicar pela sua massa individual. Quer dizer, se nós temos no exemplo do potássio, nós temos três tipos de isótopos que são os mais comuns na natureza. Lembre-se que nós estamos descartando aqui os isótopos que são sintéticos, ou seja, são aqueles que são feitos em laboratório. Nós estamos falando somente e simplesmente dos isótopos que são formados naturalmente, que existem na natureza e é interessante que existe até mesmo dentro de uma banana. Então, a banana como tem uma concentração de potássio muito alta, ela é, digamos assim, radioativa. Então, a gente ingere um certo percentual de material radioativo e que não faz mal. E aí, o que acontece? Nós temos três isótopos de potássio, nós temos as abundâncias relativas, ou seja, a quantidade existente dentro da natureza e nós temos sua massa isotópica. Então, lembrando que como nós estamos tratando de isótopos, nós estamos tratando de átomos com o mesmo número de prótons, mas com diferentes números de nêutrons. Certo? E a gente consegue observar isso quando nós temos uma variação de uma unidade de massa atômica entre esses isótopos. Então, esse 1 é justamente a presença ou a ausência de nêutrons. Então, nós já sabemos quais são os isótopos, sabemos a sua abundância relativa e sabemos também quais são suas massas isotópicas individuais. E é o que a gente faz? A gente faz o cálculo da massa ponderada do potássio. É o que a gente faz? A gente vai multiplicar a abundância relativa pela massa isotópica de um, somar com a abundância com a massa isotópica de outro e a abundância relativa do último com sua massa isotópica e dividir todo mundo por 100. E daí nós chegamos a uma quantidade que é chamada de unidade de massa atômica do potássio, do elemento potássio, porque nós temos aqui vários isótopos. Então, a massa de um potássio na verdade é uma massa média. Aquela quantidade que a gente enxerga na tabela periódica está ruim de ver, porque eu não consegui achar uma tabela periódica. Mas vocês podem encontrar no PDF que vai estar disponível para vocês nos slides dessa aula. Esse número aqui corresponde justamente a 39,0983. Corresponde justamente à massa atômica média do potássio. Então, o que significa dizer na prática? Significa dizer que quando nós tivermos um composto químico contendo potássio, a gente precisa utilizar não a quantidade que é a dominante, ou seja, que tem maior concentração, mas sim, a gente vai pegar todas as possibilidades naturais do potássio que vão estar dentro desse número, que é justamente 39,10 unidades ou 39,10 daltons. Veja que nós temos aqui uma diferencinha de 0,1 unidade, que é justamente por conta da precisão do nosso cálculo. Portanto, na tabela periódica conseguimos encontrar um número de massa que a gente já viu também que é essa quantidade 39,40,41 que representa um tipo de isótopo que não é exatamente um número inteiro. Nós já mostramos aí por que ele não é um número inteiro. Então, nós temos aí como calcular a média ponderada que é a soma entre os produtos das suas concentrações relativas pelas suas massas isotópicas de um dado elemento. Então, na verdade, quando a gente faz o cálculo de massa atômica, quando a gente calcula a massa molecular de substância, a gente está considerando os outros isótopos que naturalmente existem na natureza. Certo? E qual é o equipamento que a gente consegue perceber isso? É um equipamento chamado de espectrômetro de massas. Então, nada mais é do que um acelerador de partículas, mas uma temperatura um pouco mais baixa, em que, se existe uma diferença isotópica, existe, portanto, uma diferença de massa, portanto, existe uma diferença de velocidade. Vocês vão ver lá na fisicoquímica uma coisa chamada energia cinética média, que é igual a 3 meios de Kb vezes T. Então, a energia cinética média também está correlacionada a um tipo de energia, que é a energia cinética, que é igual a meio de mv ao quadrado. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que a velocidade de uma partícula está dependente não somente da sua velocidade, mas também da sua massa, que, dentro da teoria cinética, ela é convertida em temperatura. Então, o que significa dizer isso? Se eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade das partículas. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a velocidade dessas partículas. Portanto, quando nós temos uma temperatura baixa mais fixa, agora nós não temos a temperatura como sendo um fator determinante de separação, mas simplesmente as suas massas. Então, como vocês podem perceber, nós temos um feixe de elétrons dentro de um ímã muito forte, vai ocorrer uma deflexão. E o campo magnético formado dentro desse magneto, dentro desse ímã muito forte, a gente consegue ter aí a separação de compostos em função da sua massa atômica. E aí, a gente consegue observar a proporcionalidade entre a intensidade do sinal e a sua massa atômica. E aí, o que é que o cara, o que é que o químico faz? Ele pega essa altura aqui e pega essa outra altura aqui e determina a proporção de uma, de um átomo mais pesado em relação ao mais leve e aí ele define qual é a distribuição isotópica desse elemento. Então, é normalmente assim que se faz quando você faz uma descoberta de um elemento. então você imagine que nós temos como o Sirius aqui no Brasil lá em Campinas. Então, você tem lá um acelerador de partículas que nada mais é do que um espectro de massas com um raio de 10 km de tamanho e lá você consegue acelerar muito mais rapidamente qualquer rato que vocês imaginarem e por conta de reações nucleares que acontecem ali vocês conseguem obter outros tipos de elementos que são detectados. são detectados e em seguida são identificados e tem sua estrutura calculada e tudo mais. Como aquele vídeo que nós mostramos do organessonio que foi um elemento que foi descoberto em torno de 2003 e 2004 e depois o PAC reconheceu reconheceu a sua descoberta em 2019. Certo? Então, é assim que se faz para determinar a distribuição isotópica dos elementos. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer? Algum comentário? Por favor, façam aí para nós. E obrigado, Henrique, pela colaboração de sempre. Para quem tiver interesse, tem no site ptebo.com na seção de isótopos aquele mói de aquela ruma de quadradinho que apresenta o isótopo de um elemento. Dúvidas? Até aqui? Perguntas? Podemos continuar, então? Bom, eu acho que vocês já devem estar de saco cheio de ouvir isso, mas, se vocês tiverem alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Então, vamos continuar. Então, vamos continuar com a nossa dúvida, que é, quanto pesa um átomo? Então, nós vimos que a unidade de massa atômica tem a referência no átomo de carbono, ou seja, para ser mais correto, na referência da massa de um dozeavos de um átomo de carbono, que é essa quantidade absurdamente pequena, que é justamente um d'autom. Então, vamos aqui analisar o quão minúsculo o quão minúsculo é a unidade de massa atômica. Então, um d'autom é igual a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, isso aqui se trata, evidentemente, de um número decimal. Então, vamos abrir esse número, esse 10 a menos 24, e aí nós temos 24, 24 zeros ao lado do 1. Acho que a gente não consegue nem no nosso sistema métrico medir o nome em português desse negócio, que é um número absurdamente pequeno. Se a massa de um átomo é absurdamente minúsculo, perdão, se a massa de um átomo é absurdamente minúscula, como sabemos, como vamos saber, portanto, as quantidades de elementos do universo. Essas quantidades são relacionadas a uma constante chamada número de Avogadro. Avogadro, Lorenzo Romano, Amadeu, Carlos Avogadro, ele, como vocês podem imaginar, ele era um conde italiano, um conde de Cienza, eu acho, não lembro agora, e um tanto revolucionário, tentou matar, conspirar o rei ali no início do século 19, fez uma conspiração no reino de Toscana, foi preso, mas depois fugiu e dedicou-se também à advocacia e também aos estudos de gases. Então, a gente deve à hipótese de Avogadro justamente o seu número. Porém, apesar do nome, o número de Avogadro jamais foi calculado por ele. Na verdade, Avogadro foi a inspiração para que se calculasse esse número que relacionaria o número de partículas existentes de um átomo. Então, qual é a quantidade inspiradora? É justamente a hipótese de Avogadro dos gases. Essa hipótese de Avogadro é uma coisa que hoje já existe, já é comprovada experimentalmente, inclusive, dentro da fisicoquímica, a gente estuda essa lei da hipótese de Avogadro, que é uma lei que é observável empiricamente, ou seja, experimentalmente, a gente consegue observar que o volume de uma substância é proporcional à sua massa ou número de partículas. Então, qual é o fundamento disso? Então, o fundamento é, estando dois volumes de gases iguais sob a mesma temperatura e pressão, o número de partículas gasosas será igual. E, a partir desse raciocínio, foi Joseph Lohschmidt, que foi um químico austríaco, brilhante, por sinal, que tentou fazer, por diversos modos, calcular o número inspirado dos experimentos de Avogadro nas substâncias gasosas. Portanto, o número de Avogadro não foi calculado por Avogadro, mas sim por Lohschmidt. Eu acho que eles não colocaram o número de Lohschmidt, porque é um nome meio complicado de você para você falar. Lohschmidt. Então, imagina um nome austríaco, uma mistureba de alemão com italiano. Eu acho que dava muita câimbra na língua para falar esse nome. Então, acho que Avogadro soa mais interessante, soa mais porpetó, Avogadro. Muito bem. Então, diversos tipos de determinação do número de Avogadro existem, mas eu acho que a mais imediata e aquela que é a mais elegante, por assim dizer, é justamente quando a gente analisa a unidade de massa atômica. Pois vejam só, acompanhem comigo, se uma unidade de massa atômica ou se um Dalton, que corresponde a um dozeavos do carbono neutro no estado fundamental, se essa unidade tem essa massa de 1,66 vezes 10 vezes 10 é menos 24 gramas, qual vai ser a massa, melhor dizendo, qual vai ser o número de átomos quando nós tivermos um grama de substância, já que uma massa tem uma quantidade tão pequenininha, vamos inverter, se da massa a gente obtém um número, agora vamos do número para obter a massa, e daí se um Dalton tem 1,66 vezes 10 é menos 24 gramas, e se eu tiver um grama quantos átomos possui? E aí quando a gente faz esse cálculo a gente acha justamente o número de Avogadro, que é o que? 6,022 vezes 10 é 23 Daltons por grama. Eu achei, preparando essa aula eu procurei vários métodos que existem, inclusive você faz experimentalmente isso, que você determina uma película de água, você determina a espessura dessa película e tudo mais, mas eu acho que fica faltando informação para mostrar para vocês de onde poderia sair essa quantidade. E aí quando eu estava preparando essa aula, quando eu estava estudando, eu pensei, olha só, a gente pode pegar direto da unidade massa atômica. E aí que interessante que é. Quando nós falamos de um grama de átomos, nós estamos dizendo que é a quantidade de 6,023 átomos, não é que estejamos medindo uma molécula, mas sim 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos ou partículas. Então, esse número, 6,022 vezes 10 a 23 é uma constante comum na química e também na física, nós chamamos de número de Avogadro. E esse número de Avogadro, ele tem uma quantidade, uma quantidade fixa que nós chamamos de mol. Ou seja, um mol de substância possui 6,022 vezes 10 a 23 unidades. Então, qualquer unidade relacionada a mol, então, será uma quantidade proporcional. E essa quantidade vai ser a quantidade que vai acompanhar vocês em toda a química. Então, toda a química que vocês estudarem, seja na orgânica, na orgânica, na analítica, fisicoquímica, vocês terão um mol do lado de vocês. Sempre, 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 sempre. Mas, o mol representa um coletivo. Quer dizer, coletivo de 12 unidades são uma dúzia. O coletivo de 500 unidades uma resma. E qual coletivo da química? Um mol que possui 6,022 vezes 10 a 23 unidades. Como temos átomos, elétrons, moléculas e íons, um mol de cada região do átomo vai ter esse número de 6,022 vezes 10 a 23 unidades correspondentes. Então, vamos aqui para o exemplo do cloreto de sódio. Que o cloreto de sódio possui um cátion sódio e um ânion cloreto. Sendo composto de um átomo de sódio de cloro, sua massa total será a soma das massas dos átomos individuais. Ou seja, eu tenho um sódio e tenho um cloro. Então, são 23 unidades de massa atômica do sódio mais 35,5 unidades de massa atômica do cloreto. Quando eu somo essas duas quantidades, eu tenho um valor de 58,5 u. Ou seja, um par de íons cloreto de sódio tem uma massa correspondente a 58,5 u. Então, se 58,5 unidades de massa atômica correspondem à massa de um par de cloreto de sódio, quantos gramas correspondem a um mol desse sal, sabendo que é igual a 6,022 vezes 10,023 unidades. E aí, o que a gente faz? Um par de cloreto de sódio, eu tenho 58,5 daltons. E se eu tenho um mol, ou seja, 6,022 vezes 10,023 pares de NaCl, eu tenho justamente a massa molar do cloreto de sódio que a gente apresenta pela letra MM, MM maiúscula. E daí, a gente obtém o que? 58,5 vezes 6,022 vezes 10,023 daltons. Eu coloquei esse valor em evidência porque eu preciso converter essa unidade de daltons para grama. E como é que a gente faz isso? A gente utiliza aquela proporção que nós obtivemos anteriormente, ou seja, 1 grama corresponde a 6,022 vezes 10,023 daltons. E daí, quando a gente faz a análise dimensional, a unidade que a gente quer remover fica no denominador e aí 6 vezes 12,023 daltons com 6,023 daltons são cancelados sobre a quem? Gramas. Então, quando eu tenho 1 mol de cloreto de sódio eu tenho 58,5 gramas. Em vez de verde pensar que nós estamos calculando somente um par de cloreto de sódio a massa de 1 mol dessa quantidade gigantesca de pares de cloreto de sódio é igual a 58,5 gramas. Ou seja, o mol de NaCl possui uma massa de 58,5 gramas. então eu consigo agora com a balança analítica comum eu não preciso agora utilizar uma balança com um deflector magnético nem a vácuo nem tudo isso com a balancinha comum eu consigo achar um mol de sal de sódio de sal de cozinha. Como vocês estão vendo aí na figura à direita nós temos um becker com aproximadamente 58,5 gramas de NaCl então nós temos aí exatamente um mol de cloreto de sódio. Como as massas das dimensões atômicas são minúsculas seria impraticável obter uma balança com precisão absurda de 25 casos decimais como eu mostrei para vocês anteriormente. Sendo assim como a massa de um átomo relativa a 1 dozeavos do isótono mais estável do carbono equivale à unidade de massa atômica fica muito mais fácil padronizar as quantidades de massa porque a gente sabe que um grama de átomos possui 6,022 vezes 10,023 unidades e assim a quantidade de massa envolvida em um mol de substância é chamada de massa molar porque é a massa de um mol de substância. E aí o que eu gostaria de falar para vocês em relação a isso a massa molar você pode obter tanto de substâncias puras como de substâncias heterogêneas homogêneas ou heterogêneas então vocês estão vendo aí alguns compostos orgânicos alguns compostos metálicos e não metálicos que correspondem exatamente a um mol de cada um então um mol de zinco tem 65,4 gramas um mol de carbono tem 12 gramas um mol de magnésio 24,3 gramas e assim por diante nós temos para isso tanto para substâncias simples quanto para substâncias compostas então vocês estão vendo a quantidade de um mol de cada uma dessas substâncias então deixa eu só mudar aqui de cor então nós temos o óxido de mercúrio 2 então o óxido de mercúrio é o Hg2 Cl2 né esse é o nome ah Cl2 não Hg2 é óxido ah é é verdade é verdade então é HgO certo então nós temos um mol de mercúrio hidragêron hidragêntum Hg mercúrio O oxigênio é se eu bem me lembro deixa eu pegar aqui na tabela periódica aí eu digo para vocês qual a massa exata de cada um desses jovens aí então vamos pegar aqui a tabela periódica Hg cadê você meu filho aqui Hg então Hg está aqui do lado 200 vírgula 59 gramas e o oxigênio tem massa 16 gramas e aí como é uma proporção 1 para 1 então quando nós temos a massa molar do HgO nós temos aí 216,59 gramas então esse bequinho aqui com óxido de mercúrio corresponde ao mol de óxido de mercúrio a sacarose né o açúcar de cozinha ele é a junção de dois carboidratos C12 H22O11 que é 180 60 menos 18 deixa eu fazer essa conta então carbono vamos colocar aqui do lado carbono é 12 gramas por mol assim faltou mol aqui né gente mol mol gramas por mol hidrogênio 1 grama por mol e o oxigênio é 16 gramas por mol e aí para a sacarose que é C12 opa que é C12 H22O11 vai ser 16 vezes 11 mais 22 mais 12 vezes 12 342 gramas por mol enxofre esse é o enxofre S6 que é o enxofre aliás o enxofre S8 que é o enxofre amarelo então é S8 e aí quando a gente olha aqui na tabela periódica 8 vezes 32 8 vezes 32.06 256,48 gramas então é 256,48 gramas por mol aqui é 216,59 gramas por mol aqui é 342 gramas por mol para o edil sódio nós já calculamos 58,45 gramas por mol cobre nós já vimos também 63,5 gramas por mol aí tem esse aqui que é um pouquinho mais complicado de falar é o sulfato de cobre 2 penta hidratado então o que significa dizer que eu tenho um sal nós vamos ver isso no próximo módulo de química inorgânica que é um sal de sulfato de cobre que possui 5 águas então nós temos o cobre que é 63,5 gramas por mol nós temos o sulfato que é SO4 que é 32 mais 16 vezes 4 porque eu tenho um enxofre e 4 oxigênios então vai ser 96 é isso vezes 424 não sei se não tem nada para 2 é 96 gramas por mol e aí nós temos 5 águas então a água possui 2 hidrogênios com oxigênio então nós temos 18 gramas por mol para cada água então nós temos 5 então multiplica por 5 5 vezes 18 vai dar 90 gramas por mol e aí qual vai ser a massa molecular do sulfato de cobre penta hidratado vai ser a soma dessa galera todinha então cobre 63.5 mais 96 mais 90 249 vírgula 50 gramas por mol então o sulfato de cobre penta hidratado possui uma massa molecular de 249 vírgula 50 gramas por mol então vocês estão vendo aí nessa figura nessa foto a quantidade exata correspondente a um mol de cada uma dessas substâncias então nós temos desde as quantidades simples como é o caso do enxofre ou do cobre ou até mesmo de substâncias compostas como cloride de sódio o sulfato de cobre penta hidratado e penta hidratado sucrose ou sacarose e óxido de mercúrio então quando vocês observarem a tabela periódica vocês olhem o valor da da massa da massa molar que é aquela quantidade que fica embaixo que não o número inteiro né então aquilo lá que é justamente a massa da substância ou do elemento em questão dúvidas perguntas se tem alguma coisa a falar fique à vontade a massa é que é que é isso Bom, então vamos continuar. Bom, agora vamos observar mais claramente sobre a massa molar. Vamos falar mais um pouquinho dela. Como nós vimos, a massa molar possui três características. A primeira delas, como computar corretamente a quantidade de qualquer substância em termos de massa. Segundo, a massa molar total corresponde à soma das massas dos elementos constituintes daquela substância. E, finalmente, o mol é a referência para esse tipo de quantidade. Podemos calcular, portanto, o número de mols de qualquer substância, sabendo se a sua massa molar. E em termos de análise dimensional, coloquei errado aqui. Esse m aqui da massa molar, coloquei m para não confundir com as unidades adimensionais. A dimensão da massa molar é uma quantidade de massa por mol. Então, quando a gente considera a dimensão da massa molar, de novo aqui, o animal aqui não colocou mm, o que nós temos é que a dimensão, lembrando que dimensão tem aquelas oito ou nove grandezas, que são elevadas entre si, e a gente consegue determinar qual tipo de dimensão. Então, se vocês tiverem dúvidas, vejam lá a nossa aula de metrologia, que nós falamos de unidades, que a gente discutiu bastante sobre isso. Então, a dimensão da massa molar é gramos por mol. Não tem para onde fugir. Portanto, podemos calcular o número de mols por duas maneiras distintas, ou a gente utiliza uma equação, calculando o número de mols, dividindo a massa da substância pela sua massa molar via equação. Então, se vocês observarem, nós cancelamos g com g, sobra mol menos 1. Quando a gente multiplica por mol para isolar que está 1 sobre mol, então sobra justamente a unidade mol. Então, o número de mols é uma quantidade dependente não somente da massa, mas também da massa molecular. Essa é uma forma de fazer. E a outra forma de fazer é via regra de 3, porque a nossa referência de proporcionalidade será a massa molecular, porque eu já sei quantos mols, quantos gramas possuem por mol de substância. Então, vamos aqui para o exemplo prático. O soro caseiro é composto de 0,9% na solução massa-volume de cloreto de sódio em solução aquosa. Qual a quantidade relativa de NACL em mols? Então, como a gente já sabe, como foi dada para nós a concentração percentual e foi dada para nós a forma percentual, ou seja, a relação massa-volume dessas quantidades, primeiramente, a gente precisa saber da proporção entre massa e volume que foi dada. Ou seja, pela formulação indicada no soro caseiro, para cada 100 ml dessa solução, nós temos 0,9 gramas de cloreto de sódio. Então, já sabemos que é uma concentração de 0,9 gramas. A gente sabe também que a massa molecular, melhor dizendo, massa molar, porque cloreto de sódio não é uma molécula. Nós vamos discutir isso mais adiante. Na verdade, é íon fórmula. Então, sabendo que a massa molar do NACL é igual a 58,45 gramas por mol, então, a gente utiliza aquela equação, divide 0,9 por 58,45, e a gente acha um valor de 1,5 vezes 10 a menos 2 mol de NACL. Então, essa quantidade em mols é que existe na concentração do soro caseiro. Via regra de 3, a gente pode utilizar o mesmo raciocínio. Se em 1 mol de cloreto de sódio nós temos 58,45 gramas, quantos mols nós vamos ter em 0,9 gramas? E aí, a gente faz a regra de 3, e o valor que encontramos, adivinha, é exatamente igual a 1,5 vezes 10 a menos 2 mol de NACL. Eu não recrimino ninguém em utilizar um método ou outro. Eu, particularmente, prefiro fazer via regra de 3, porque isso acaba induzindo a gente a raciocínio. Não há problema utilizar a equação, mas aí o problema é que você precisa fazer um esforço extra para lembrar da equação. Então, se eu fosse para sugerir para vocês como realizar essas contas utilizando as quantidades em mol, eu sugiro utilizar a regra de 3, que é uma quantidade que já vai estar lá à disposição. Certo? Vamos para mais exemplo. O soro glicosado é uma solução macosa contendo glicose. Então, deu para a gente a massa molecular da glicose, que é um hidrocarboneto. É um carboidrato que, nas pessoas que têm problema com o mal alcoólico, normalmente você utiliza. Ou com o mal alcoólico, você tem algum apagão aí em relação a tomate de álcool em your body. Então, você bebe demais. E a concentração percentual no soro glicosado em cerca de 5% massa-volume. Quantos mols de glicose estão dissolvidos nessa formulação? Então, a fórmula do soro glicosado é de 5% massa-volume. Ou seja, para cada 100 ml de soro glicosado, nós temos 5 gramas de glicose. Então, como a gente sabe que a massa molecular da glicose é 180,16 gramas, a gente aplica ou via equação e obtém 2,8 vezes 10⁻² mol de glicose, ou via HL de 3, também a gente obtém 2,8 vezes 10⁻² mol de glicose. Porque, se 1 mol de glicose tem 180,16 gramas, quantos mols, que é esse valor de N, tem em 5 gramas? Que é justamente o valor que a gente encontrou. Certo? Muito bem. Então, como utilizar a tabela periódica? Nesse caso, a tabela periódica vai ser nossa maior ajudante para determinar a massa molar de qualquer substância, seja ela simples ou composta. A massa molar é uma quantidade extensiva, ou seja, depende da quantidade da substância. Portanto, a massa molar da substância é a soma das massas e seus componentes, como nós mostramos até agora. Então, vamos aqui pegar o exemplo do isoctano, que é parte da composição da gasolina. Então, o isoctano é um hidrocarboneto que contém 8 átomos de carbono e 18 átomos de hidrogênio. Qual é a massa molecular do isoctano? Então, vocês estão vendo aí à direita um modelo molecular desse composto. O isoctano, ele é um hidrocarboneto porque ele possui carbono e hidrogênio na sua estrutura e como não possui ligações múltiplas, nem ligações duplas ou triplas, ele é um composto de hidro saturado. Ou seja, não é composto com duplas ou triplas ligações. E essa é a estrutura química do isoctano. Então, como mostrado aí, tem 8 átomos de carbono e 18 de hidrogênio. Consultando a tabela periódica, a massa molar do carbono, 12,01 gramas por mol, e do hidrogênio, 1,01 gramas por mol. Então, vamos calcular a massa molar do isoctano, por ser a quantidade extensiva, vai ser igual a massa molar do isoctano, vai ser 8 vezes a massa do carbono, mais 18 vezes a massa do hidrogênio. Ao final, nós temos 80,14 gramas por mol, que é justamente a massa de 1 mol de isoctano. Um outro exemplo, agora indo para compostos iônicos, o carbonato de lítio é um sal utilizado para tratamento de depressão e sabendo que esse sal contém 2 átomos de lítio, 1 átomo de carbono e 3 átomos de hidrogênio, qual é a massa de 1 mol de carbonato de lítio? Então, vocês estão vendo a estrutura em 3 dimensões do carbonato de lítio. Esse pontinho rosa, eu acho que é rosa, é justamente o íon lítio, que ele é bem pequenininho, dentro dos metais, e nós temos o carbonato, que é um ânion, que é esse cara aqui, que tem um carbono com 3 oxigênios. Consultando a tabela periódica, a gente vê que o lítio tem a massa de 6,94 gramas por mol, o carbono, nós já sabemos, 12, melhor dizendo, 0,01 gramas por mol, e o oxigênio, 16 gramas por mol. E aí, fazendo a conta para cada átomo constituinte do carbonato de lítio, a gente chega que a massa molar do carbonato de lítio é igual a 73,89 gramas por mol. Dúvidas, perguntas, se vocês têm alguma coisa a perguntar, fiquem à vontade. Professor, Então, a relação da massa molar vai ser sempre voltada para 100 ml de qualquer coisa? Não. Eu falei, na verdade, o mol está relacionado à massa, e não para o volume. Certo? Quando a gente fala de massa molar, é de gramas por mol da substância. Certo? Aquela relação que eu mostrei para vocês, das concentrações, como no caso do soro, é porque o soro tem essa concentração. Certo? Então, relembrem nas suas aulas, quando falamos de percentual, quando nós temos o percentual massa volume, opa, quando nós temos o percentual massa volume, significa dizer que para cada 100 ml de uma substância, nós temos uma massa correspondente dentro daquele volume. Certo? Então, a massa molar não tem a ver diretamente com o volume, não. É sempre com a massa de um mol de substância. Certo? Então, não confunda. São duas coisas completamente diferentes. Certo? Mais alguma coisa, gente? Muito bem. Então, continuemos. Um exercício interessante que eu trago para vocês. Quanto vale 6,022 vezes 10,023 unidades? A gente entende que é uma quantidade muito grande. Mas quanto tempo levaria para a gente calcular número por número? Ele é um número suficientemente grande para a gente não entender quão grande, de fato, ele representa. Então, eu peguei o seguinte exemplo. Eu tenho um computador, o computador que eu estou utilizando agora, ele tem um processamento de 3 GHz. É um Ryzen 3, excelente processador. E aí, o que acontece? Quando nós temos 3 GHz, nós temos o quê? Nós temos que o número de cálculos que ele realiza por segundo é 3,10 a nona hertz. Ou seja, 3 vezes 10 a nona, segundo a menos 1. Ou seja, a instrução de cálculo do processador é da ordem de 3 bilhões de cálculo por segundo, de cálculos por segundo. Aí eu pensei, vamos supor, então, que esse meu processador consiga fazer, se ele faz essa quantidade por segundo, por hora, ele faz 1,1 vezes 10 a 13 unidades por hora. basta transformar segundo para hora, que foi assim que eu fiz. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. Então, se é 3 vezes 10 a nona por segundo, então, a gente sabe que em 60 segundos eu tenho uma hora. E, opa, 60 segundos nós temos um minuto, né? Nossa. E 60 minutos, aqui sim nós temos uma hora. E aí a gente corta segundo segundo, minuto com minuto, e aí a gente obtém essa quantidade de 1,1 vezes 10 a 13. Então, se a gente sabe que esse computador consegue calcular 1,1 vezes 10 a 13 unidades por hora, quanto tempo vai levar para chegar a um número de Avogadro? Ou seja, 6,022 vezes 10 a 23. Então, se em uma hora a gente tem 1,1 vezes 10 a 13 unidades, quando nós tivermos 6,022 vezes 10 unidades, que é o número de Avogadro, teremos T. Então, esse T corresponde a 6 vezes 10 a décima horas. Mas vamos aqui converter essas unidades de tempo. 6 vezes 10 a décima horas. A gente sabe que em um dia nós temos 24 horas. E a gente sabe também que um mês tem 30 dias. em que em um ano nós temos 12 meses. Então, aqui nós vamos converter de horas para anos. E quando a gente faz isso, hora vai embora com hora, dia vai embora com dia, mês vai embora com mês. Sobra o quê? Ano, que é o valor final. E quando a gente faz essa conta, a gente acha 7 vezes 10 a sexta anos. Ou seja, 7 milhões de anos num processador muito recente, que é o Ryzen 3, para chegar no número de Avogadro. Então, vamos comparar em termos de milênio. Então, se cada milênio nós temos mil anos, então levaria 7 mil milênios para que consigamos chegar no número de Avogadro. Portanto, a Terra possui uma idade média de 4,5 vezes 10 a 9 anos, ou, convertendo isso em milênios, 4,5 vezes 10 a 6 milênios. Então, olha só que loucura. Utilizando um processador recente, um processador de 3 GHz, que não é pouco, nós precisaríamos de 0,2% da idade da Terra para concluir o cálculo. Então, imagina mais de 7 milhões de anos para você conseguir achar o número de Avogadro. é uma coisa absurdamente grande. E esse exercício eu mostro para vocês, para vocês observarem qual é o valor real de um número. Porque, às vezes, a gente tem uma certa abstração. Beleza. Um número é grande. mas, quão grande? E isso eu acho que é importante mostrar para vocês, porque não adianta só mostrar. Então, acho que demonstrando em termos quantitativos, coisas que a gente consegue medir, a gente consegue ter noções bem mais próximas da realidade. Então, para a gente calcular o número de Avogadro, supondo que só faça isso, certo? Supondo que o processador só faça contar o número de unidade por unidade, é por hora, né? Então, levaria esse monte de tempo aí, certo? Então, veja que é muito interessante observar essas quantidades, porque isso é que faz a graça da química, ver quantas quantidades se relacionam entre si. Dúvidas, perguntas, questionamentos, as coisas que vocês queiram falar? Henrique, é só o computador quântico para calcular isso. Não necessariamente, viu, Henrique? O próprio, esse modelo que nós utilizamos de computador hoje é o chamado modelo de Fonoyman, né? Que ele que fez a arquitetura que nós utilizamos até hoje, tem mais de 60 anos. O problema do computador quântico é que, como ele utiliza a equação de Schrodinger, né? Que é uma função que ela determina sobre a probabilidade de uma determinada coisa. Aqui nós não temos probabilidade. Nós temos exatamente uma informação que é calcular, né? Como se fosse uma pessoa contando a unidade que está dentro do número de Avogadro. Então, se o computador sozinho fizesse somente isso ao longo do tempo, quanto tempo levaria? Então, aí não é a questão do método, mas sim a questão da forma, né? Da forma do cálculo, né? Não é nem outro, né? É justamente pelo tempo que demoraria, né? Se nós tivéssemos um computador quântico, é justamente pela probabilidade, né? Só que aí na questão de probabilidade, nós já temos ali dentro da proporcionalidade, que é 1,1 vezes 10 a 13, é justamente a quantidade de cálculos que já faz por hora. Então, não é uma questão de probabilidade, né? Não é provável que ele calcule isso. Ele vai, sim, calcular aquele número. Certo? E ainda assim, se fosse pelo computador quântico, nós teríamos 100% de probabilidade disso acontecer. Então, para que um computador quântico? Utilize o computador comum mesmo. Está entendendo? Então, o grande lance da computação quântica é que você, no futuro, a gente possa fazer transmissão de informações não utilizando a rede elétrica, utilizando cabos e tal, mas sim pela luz. E já acontece isso. Quando a gente grava uma imagem em uma câmera, ele está convertendo a luz que é recebida no CCD, no semicondutor da câmera, e aquela informação da luz é convertida em imagem. Se isso pode acontecer para câmeras digitais ou analógicas do videocassete e tudo mais, Betamax e rolo de 38 milímetros e tudo mais, por que não fazer isso com dados digitais? Então, eu acho que até demorou para a gente chegar nessa coisa da computação quântica. Mas, de um lado ou de outro, no modelo que nós utilizamos, seja esse modelo, seja o modelo quântico, a gente chegaria na mesma conclusão. muito bem. Mais alguma coisa que vocês queiram pensar? muito bem. Então, hoje, a gente encerra a segunda parte da nossa disciplina de Fundamental 1. E aí, na próxima aula, nós já vamos, na quinta-feira, nós já vamos para nossas aulas de exercícios antes da segunda P. Então, traga aí as dúvidas de vocês. Eu vou estar à disposição caso vocês precisem de moar. então vou aqui interromper a nossa gravência.